Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Thiago Bertelli. Olha aí, grande Paulo, estamos aí hoje para conversar sobre um assunto que acho que a gente nunca nem chegou perto dele. Acho que vai ser uma conversa bem interessante hoje. Maravilha. E o nosso convidado hoje, seja muito bem-vindo, Marcos Boeira. Muito obrigado pelo convite, Paulo. Um grande abraço em ti, no Thiago. Tenho certeza que o nosso programa vai ser muito bom, muito produtivo. E é uma alegria estar aqui novamente no Tapa da Mão Invisível. Já estive aqui o ano passado e realmente é uma alegria. Sempre que venho é uma alegria estar com vocês. Maravilha. Obrigado pelo aceite. Marcos, estivesse presente aqui no episódio 91 sobre filosofia da linguagem. É um dos episódios que a gente internamente considera mais emblemáticos, porque trata de todos os temas que a gente trata no dia a dia, mas de forma... Enfim, é um outro lado que a gente não está acostumado a falar muito. E é um episódio que pouquíssimas pessoas ouviram completo porque não entenderam. E é tipo... Daí eu vi assim que... Mas ficou óbvio depois de gravar o episódio, porque eu levei 3, 4 horas preparando para aquele episódio e ainda assim entendi muito pouco. Só que depois... Fala, Thiago. Eu até compartilhar uma historinha. Eu conheci o Marcos num evento do Instituto Atlantis aqui em Porto Alegre há uns 4 anos atrás, mais ou menos. Tu palestrou. Eu não me lembro exatamente o que era. Na época eu estava trabalhando lá. Eu trabalhava junto com a galera do Atlantis. Não te conhecia. Conheci pela palestra. E eu também não entendi absolutamente nada. Eu olhei para aquela palestra e fiquei pensando... Cara, tem algo genial aí, mas eu não estou entendendo. Eu estou preocupado. Não, olha só, olha só. Aí passou um tempo, daí eu fui estudando mais. Porque naquela época eu ainda recém tinha começado a estudar esses assuntos todos. E aí quando tu veio aqui, tu gravou o podcast, aí eu já comecei a entender mais. Aí eu pensei, cara, viu aí? Eu falei que tinha alguma coisa genial. É só eu que não estava preparado. Então... Imagina, por favor. Tem um caminho aí. Mas, Marcos, é deixar bem claro, assim, a qualidade da tua entrevista achamos ótima. Nós adoramos. E as pessoas que entenderam um pouco mais ou conheciam mais o assunto também. Só que é um assunto que a gente se ligou depois, que chegar de prima, assim, para o podcast. Pessoas que nunca ouviram falar em filosofia da linguagem, o cara passou rato, entendeu? Ah, com certeza. Tanto é que depois daquele episódio, eu comprei o livro do Chomsky, fui ler, também não entendi absolutamente nada, larguei em 20% do livro, falei, deixa eu estudar outras coisas, depois eu estudo filosofia da linguagem. É que é um tema complexo, não adianta, né? A semiótica, a filosofia da linguagem, a filosofia analítica, é uma área muito especializada da filosofia. Então, ela vai nos exigir certos requisitos para que a gente entre nesse tema com uma munição que nos capacite a compreender aquilo que está sendo dito de uma forma mais eficaz. Então, claro, de fato, aquele episódio ali, a gente foi, acho que a gente, o voo, a gente saltou muito alto, assim. A gente tinha pretensão de falar do tema, mas a gente foi, talvez, atravessamos o sinal. Mas, Marcos, sabe que era justamente essa a ideia de a gente fazer, por exemplo, um episódio que nem o de hoje sobre Dostoiévski e tal, é uma tentativa até de sair um pouco do nosso dia a dia, de forma mais tranquila do que aquela outra vez, porque eu sinto que, e eu já fui, só seguidamente cometo isso, que é, tipo, é cair no economicismo, né, de usar a economia como, tipo, como uma base de análise, que eu acredito que é muito profunda, muito válida, mas, tipo, pular várias outras coisas, e o mundo é muito mais amplo do que só a economia, só a política e tal, e a ideia da gente discutir justamente um autor que nem o Dostoiévski, ou a própria filosofia da linguagem, tipo, é justamente para horizontalizar, né, trazer novos horizontes, na verdade, para a nossa audiência, assim como para nós. Eu não sou nenhum especialista em Dostoiévski, inclusive o Tiago me cantou a pedra, não só ele, outras pessoas também, mas, tipo, eu, para a gente, quando a gente definiu esse episódio, né, te convidei para participar e tal, deve ser não. Vou tirar uns dias na praia, vou ler a minha segunda obra do Dostoiévski, porque eu só tinha lido Crime e Castigo, daí eu li, e eu fui na hora de escolher, eu fui falar, ah, qual livro e tal, e eu sempre quis ler Os Irmãos Karamazov, né, e daí eu fui começar, e o Tiago falou, bah, Paulo, é muito grande, não vai dar tempo e tal, eu disse, não, mas agora na praia, eu vou descansar, vou só ler e tal, não, eu li um dos dois volumes, eu não consegui terminar o primeiro, estou nas últimas 10, 15 páginas, mas apaixonante livro, sensacional, Crime e Castigo também achei maravilhoso, mas hoje não é um episódio para quem é especialista, né, então a ideia é que a gente vai ensinar a base, a gente, tu vai ensinar para as pessoas a base sobre o Dostoiévski, e depois a gente vai discutir as principais obras, até para quem não conhece, começar a entender um pouco mais esse autor. Mas, eu acho que a gente pode ir antes para os nossos recados únicos e iniciais, né, Tiago? Exato, bora lá. Paulo, então, vamos para os recadinhos, e de novo, anuncie quem deve ser sempre anunciado no começo dos recados. DBI Contabilidade, quem quiser abrir seu negócio aqui no Brasil, procure a DBI, arroba DBI Contabilidade no Instagram, e diga para eles o código TAPA, que eles vão lhe dar 4 meses de honorários gratuitos, além da abertura gratuita também da sua empresa. Então, nossa parceira, há muito tempo, só procurar a contabilidade do TAPA também, né, Tiago? E é isso aí. E assim, ó, virou o ano agora, né, daqui a pouco, né, daqui a uns meses tem que, né, imposto de renda, procura a DBI também, tem isso aí de novo. Faltam 5 meses e eu já estou louco com isso. Só de pensar em pagar essa coisa. Procura a DBI que eles ajudam. Eles não vão fazer mágica, vai ter que pagar, tá? Por favor, né? Por favor. E fora isso, Tiago, o que mais temos? A gente tem uma... O que você achou do episódio? Cara, ótimo, perfeito. Como é que eu posso dizer? Eu estava esperando por um episódio assim, sinceramente. As últimas vezes que eu participei aqui, a gente estava sempre falando de liberalismo, ou falando de um livro, e acho que fazia tempo que eu não falava de um tema assim, em que eu sou extremamente apaixonado, mas é um pouco distante dessas coisas que a gente fala normalmente aqui, sabe? Então, conversar com o Marco sobre Dostoiévski, foi uma experiência muito bacana. É um episódio bem interessante. No começo ali a gente tenta falar um pouco para o pessoal que curte política, economia, direito, filosofia, por que se interessar, e aí depois a gente vai entrando mais nos temas, e falando dos livros e da vida pessoal. Então, acho que é bem interessante. Vão até o final, vale muito a pena. É isso aí. Nenhum, nada a acrescentar. E temos o nosso próximo livro, né, Tiago? Tu pode revelar para a audícia qual é? Aqui, senhores. Aqui, ó. Coletivismo de Direita. É o próximo livro que a gente vai discutir. Do Jeffrey Tucker, para quem conhece aqui, o pessoal de Porto Alegre curte bastante ele, ele sempre vem nos eventos aqui. E depois, né, a gente gravou agora recentemente o do Chamada da Tribo, a gente vai discutir isso aqui, que é um livro que vai dar uma espetada aí na galera da direita. Eu sei que tem gente que não gosta. Esses dias eu postei uma foto do livro lá no Instagram, já veio um cara falando que o livro está errado, que a direita não tem coletivismo nenhum. Então, eu acho que vai ser bem interessante para entrar num papo com esse pessoal que pensa esse tipo de coisa. Legal, muito bem. Eu estou ansioso, vou terminar o meu Dostoiévski, daí eu vou para o Coletivismo de Direito. Então, pessoal, vai estar na Show Notes o link para compra, tem Kindle, livro físico, enfim, você escolhe. Vai ser o livro aí que a gente vai discutir ao longo da... Pronto, a gente vai gravar no final de janeiro esse livro aí, em fevereiro vai estar na... É, começo de fevereiro provavelmente vai ao ar o episódio. Então, tem bastante tempo aí para ler. Não é um livro muito grande, ele tem umas trezentas páginas, mas ele é feito de uma maneira que é bem fácil de ler. Então, dá para comprar agora e até lá vocês leem e aí a gente consegue discutir quando for publicado. É isso aí. E temos um convite para fazer, Thiago, que é para a nossa audiência aí dentro do Clube de Vantagens do Tapa da Mãe Visível, a gente tem agora a parceria Tapa Angels. É só como é que é esse pessoal de startup, né, Thiago? Eles adoram nome em inglês. Então, Angels é... Angels é tipo de investidores anjo, né? Que é com a nossa parceira CapTable, parceira que patrocina o Tapa, acho que desde o episódio 5. O Enki, um dos fundadores, esteve num dos episódios há um tempo atrás, acho que algumas semanas atrás, discutindo bancos centrais, inovação, disrupção tecnológica. Mas o Tapa Angels é basicamente um grupo de apoiadores do Tapa e ouvintes do Tapa, que vai basicamente discutir tese de investimentos em startups. Então, buscando aquelas empresas que estão sendo lançadas pela CapTable, mas que a gente vai ter camadas a mais de conteúdo, a gente vai ter palestra, discussão do case, vai ter grupo específico. Então, isso é uma oportunidade que a CapTable está propiciando junto ao Tapa para os nossos ouvintes. Só que é aquele negócio, né, Thiago? Quem é apoiador vai ganhar mais de 50% de desconto na semestralidade. Quem é patrão, entra de graça. E quem não apoia o Tapa, né, vai pagar um, se quiser participar desse grupo, vai pagar uma semestralidade aí de R$150. Isso é permitir acesso ao grupo e variar dos outros benefícios. Todos esses benefícios você vai conhecer depois que preencher um formuláriozinho, é só entrar no nosso site ali e clicar no link Tapa Angels, que vai ter na nossa homepage, e ao entrar lá vai preencher um formulário para justamente começar a conversar com o pessoal da CapTable, para eles entenderem melhor a situação e para conhecerem melhor a pessoa que tem esse interesse, e depois a gente lançar o grupo com um evento próprio e tal. Vai ter, vai ser várias coisas, esse é um projeto que eu acredito que vai ser muito legal, porque ainda mais a gente, né, Tiago, tem toda a nossa visão de mundo, de política, de economia e tal. Então vamos discutir onde é que a gente põe os nossos pilas. Eu acho que faz muito sentido ter um grupo de pessoas que pensa mais ou menos. E se a gente quebrar todo mundo depois de X anos, isso mostra que a nossa teoria estava errada. É aquilo que a gente sempre fala aqui no podcast, né? Não adianta a gente estudar todas essas coisas e a gente não fazer nada com esse conhecimento, né? É isso. Então a gente está tentando reunir pessoas que pensam de maneiras mais ou menos parecidas, não exatamente iguais, mas mais ou menos com uma lógica parecida, para discutir, para tentar proteger patrimônio, né? Como o Heraldo de Paula falou muito bem naquele episódio, né? Não é só investir para ganhar, mas para proteger o que já tem. Então vai ser uma experiência legal. Convidamos vocês, entrem no nosso site. Para quem estiver no YouTube aí, vai estar na descrição do episódio também. Se inscreva quando ver. Enfim, vai ser legal, quando ver não dá certo. Enfim, se inscreva que vai ser algo bem interessante. Vamos ver o que vai dar com tudo isso. É isso aí. E para quem quiser comprar, então, uma indumentária do Tapa, tem o site da nossa parceira, viésbr.com. É só entrar lá, tem camiseta, tem caneca do Tapa, eu e o Thiago temos. Não estamos usando agora o nosso uniforme. Não, hoje não. Hoje eu estou com a camisetinha do Instituto Liberdade aqui, com a frasezinha da Ayn Rand. Para quem não está vendo o YouTube, deixa eu ver, deixa eu ler ela para o pessoal aí. A questão não é quem vai me permitir, a questão é quem vai me impedir. Veia Ayn Rand. É o Estado que vai impedir. Se for o Estado, vai ser o vizinho, vai ter alguém. Vai ser o ladrão da esquina, vai sempre ter alguém que impede. Não, mas é boa camiseta essa. E ótima frase, né? Mas fora isso, pessoal, é só entrar viésbr.com. E quem usar o código Tapa ganha um desconto em qualquer peça. E quem quiser apoiar o nosso projeto, quem acha que o mundo merece saber dessas ideias que a gente discute aqui, entra lá no nosso Apoia-se, que é a maneira de vocês contribuírem com o nosso projeto. Vocês fazem ali alguma doação. Pode ser desde R$1 até, sei lá, R$100, R$500, R$20, R$30. E quem apoia com, no mínimo, R$10, entra lá no nosso Discord, que é a comunidade onde a gente passa a semana toda discutindo um monte de coisa, tretando. Eu adoro fazer umas brigas lá dentro, eu discuto com todo mundo. Então, quem quiser tretar comigo, entra lá também. Quem quiser fazer pergunta para os nossos convidados, com uma contribuição de R$20, vocês ficam sabendo com antecedência quem serão os convidados, vocês recebem alguns outros benefícios, por exemplo, que a gente anunciou agora há pouco no Tapa Endes. Então, estejam convidados, sejam um apoiador do Tapa da Mãe Vizível. É isso aí. Então, pessoal, fora isso, show notes, nossas redes sociais, quem somos nós, tudo isso mais um pouco, está tudo no nosso site, tapadamãeinvisível.com.br. E, especialmente hoje, vai ter uma show notes bem rica, cheia de dicas de livro da Soebs que o Marcos nos deu. E, pessoal, acho que é isso, né, Tiago? Vamos para o episódio, tem muito conteúdo. Vamos lá, bora. Deixa eu ler o currículo aqui do nosso convidado. Então, o professor Marcos Boeira, professor de Lógica e Filosofia do Direito na Faculdade de Direito da URCS, doutor e mestre pela USP, visiting scholar na Pontifícia Università Gregoriana, em Roma, onde cursou o pós-autorado em filosofia, investigando uma variedade de manuscritos de lógica e dialética constantes nos arquivos da Biblioteca Vaticana e no Arquívio Histórico da Pontifícia, isso, da Pontifícia Università Gregoriana. Líder junto ao CNPq do Núcleo de Pesquisa, URCS, Lógica Deontica, Linguagem e Direito, autor dos livros Modalidade e Probabilismo, 2021, olha, acho bem interessante esse título, hein, e temas da Lógica Deontica e Filosofia dos Direitos, 2020, e a Escola de Salamanca, de 2018. Esse temas da Lógica Deontica é o que tu me deu de presente, né? Exatamente. Ano passado, tomamos um café aquele dia tarde. Exatamente, esse é o que eu vou ter que ler quatro livros antes para conseguir chegar nele, mas eu te garanto que, olha, eu fiquei muito interessado, a filosofia da linguagem parece ser muito legal, mas vamos lá, vamos falar de Dostoevsky. Thiago, tu quer começar? Eu acho que a gente pode começar pelo Marcos, o que tu acha? É, exato, eu acho que antes da gente entrar propriamente no Dostoevsky, né, a gente já leu o currículo, mas talvez seria legal do Marcos compartilhar como ele chegou até o autor, né, é o que ele, enfim, uma visão um pouco mais geral, depois a gente fala do Dostoevsky e as ideias dele, acho que para deixar a audiência mais por dentro desse tema. Bom, em primeiro lugar, assim, dizer que sempre falar de um autor como Dostoevsky é falar necessariamente de temas que tocam profundamente a nossa condição humana, né? Eu não sou um especialista no Dostoevsky, não sou sequer um professor de literatura, eu sou um leitor do Dostoevsky, né, a minha área de pesquisa, a minha área de especialidade é a filosofia do direito, a lógica deônica, né, mas eu sou um leitor do Dostoevsky já há muitos anos, é um autor que me acompanha de perto e muitos dos aspectos pessoais, né, das minhas próprias, dos meus próprios dilemas de existência e dilemas muitas vezes psicológicos, eu devo ao Dostoevsky boa parte das soluções que eu encontrei na minha vida, né, e creio que todos temos mais ou menos isso, né, todos os que, enfim, gostamos de literatura, nós temos, assim, os autores a nossa predileção, né, e eu posso dizer que com o Dostoevsky eu tenho, assim, uma intimidade muito especial, né, é como se essa diferença de dois séculos que nos separam não fosse o suficiente para impedir um diálogo profundo, né, é como se, às vezes eu tenho a impressão lendo o Dostoevsky, lendo partes dos contos, partes das obras dele, eu tenho a impressão que eu estou aqui na sala, né, aqui na sala do estádio, o Dostoevsky está sentado ali e a gente está conversando, uma coisa mais ou menos, assim, bem informal, né, ou seja, o Dostoevsky é um oceano, né, ou seja, um autor nasce em 1821, morre em 1881, ou seja, tem uma duração de vida curta, se a gente pensar bem, né, 60 anos, mas é um autor que realmente, assim, ele penetrou os lugares mais profundos e até sombrios da personalidade e da consciência humana, né, e a cada obra do Dostoevsky você tem um convite, né, pra entrar naquilo que é o mais profundo do seu próprio ser, né, do seu próprio eu e fazer essa experiência literária de atravessar esse oceano chamado Fyodor Dostoevsky vai necessariamente te dar um repertório, um background, uma, uma, uma condição de entendimento sobre si próprio que poucos autores da literatura provocam isso em ti, né. Claro, nós temos grandes escritores que nos ajudam a entrar dentro da nossa, da nossa condição de existência, né, autores dos mais diferentes, digamos, panoramas ideológicos, né, ou autores de bases teóricas diversas. A gente poderia pegar, por exemplo, um autor como Albert Camus, né, o próprio Dostoevsky, o Thomas Mann, e também um autor como Dante Alighieri, né, que é um autor do medievo, e mesmo autores da antiguidade, escritores antigos, como o Ovidio, ou mesmo o Virgílio, né, quer dizer, nós percebemos em todos esses autores, apesar dos séculos que os separam, uma profunda e acurada análise, né, da consciência e da personalidade humana. Então, são autores que falam com o espírito humano, quer dizer, eles falam com, eles estabelecem uma espécie de interação dialógica entre as personagens, mas são autores que falam ao espírito humano. Então, eles falam com os seres humanos em todos os tempos, né. O Dostoevsky estava lá no século 19 e ele está falando conosco. Então, são autores universais, né. E o Dostoevsky é desse, desse time, né, um, digamos assim, o dream team da literatura humana, né, na literatura universal. E é um autor que, de fato, ele, na medida em que você vai entrando nas obras dele, você vai se sentindo convidado a olhar para lugares que, usualmente, você não prestou atenção ainda, ou não prestou a devida atenção, né, para esses lugares que, por sua vez, são os lugares genuinamente, digamos assim, catalisadores dos nossos dilemas psicológicos. Todos nós passamos por isso. Muitas vezes nós enfrentamos coisas na vida, né, e temos certas questões nossas que nós não conseguimos resolver. E, muitas vezes, a resposta para aquele dilema está num lugar que, algumas vezes, nós simplesmente rechaçamos, ou nós não prestamos atenção, ou até nós desprezamos. E as personagens do Dostoevsky mostra bem a necessidade de nós atentarmos para todo o espectro de dilemas psicológicos existenciais que nos assaltam. E esse é um autor que nos convida a fazer isso, de uma forma muito eficaz, muito, digamos assim, muito íntima. Você vai lendo Dostoevsky, você vai se tornando íntimo das representações, das personagens ali presentes. Você lê, por exemplo, o Crime e Castigo, você se torna, que é talvez a obra mais conhecida do Dostoevsky, né, ou pelo menos a mais lida, sim, pela... Então, aqueles que entram efetivamente na obra, a certa altura já se sentem íntimos do Raskolnikov, que é o personagem principal, né? Por quê? Porque a pessoa que lê com profundidade essas obras, prestando atenção e entrando na a narração, entrando dentro do contexto, né, que ali está exposto, a pessoa vai ganhando intimidade com as personagens. E, a certa altura, a pessoa se vê quase que, digamos assim, vou usar uma brincadeira aqui, a pessoa passa a se tornar um torcedor da personagem, torce pelo cara, né, torce pelo destino, que não chega e você fica naquela angústia, né? Puxa vida, o livro não chega ao final e você fica angustiado com aquilo. O que vai acontecer com essa figura aqui? Então, é um escritor maravilhoso por vários motivos. Bom, nós vamos falar hoje bastante disso, né, mas aqui é apenas uma introdução, né, a esse grande escritor. A CapTable é a nossa patrocinadora desde o início do podcast, ela é um hub de conexões entre startups, investidores e demais players do ecossistema da disrupção tecnológica. Eles fazem isso através de uma plataforma 100% online e regulada pela CVM, se você gosta de regulações, que conecta, então, negócios escaláveis a investidores. Então, isso tudo para proporcionar efeitos de rede e uma comunidade engajada às startups investidas. A plataforma já é a maior do Brasil para investimentos em startups, são mais de 4 mil investidores, 30 milhões investidos em 27 startups. Acesse captable.com.br, cadastre-se e invista de forma descomplicada, inteligente e exponencial. CapTable, C-A-P, tablet.com.br, ou o Instagram deles, que é arroba captable.br, tudo junto, ou no site do Tapa do Mãe Visível, tapadamenevisível.com.br, barra C-A-P, de CAP. Eu concordo 100% com tudo que tu falou, principalmente agora, no final, comentando sobre o quão a gente se sente íntimo dos personagens. E é interessante, porque no Crime e Castigo, por mais que tu veja, tu entre em contato com todas as dúvidas do protagonista e tu veja aquela maldade dentro dele, tu quer que algo bom aconteça com ele, tu fica, tipo, não seja preso, tu começa a entrar naquele personagem e se sentir como se fosse um amigo, né? Eu tive isso nos demônios, acho que, enfim, ele tem realmente essa habilidade e eu acho extremamente interessante como a maior parte das histórias, assim, elas passam muito mais dentro dos personagens do que nas próprias relações entre os personagens, né? Mas, assim, antes da gente entrar nisso tudo, da gente falar, talvez, dos livros, dos personagens e das grandes questões, talvez, que nem a gente falou, a gente falou antes, assim, a maior parte dos nossos ouvintes são pessoas interessadas por política, por economia, por ciência política, né? Por esses temas de direito também. Pra esse tipo de pessoa que tá nos ouvindo agora, por que que é interessante ler e entender Dostoiévski? Bom, em primeiro lugar, assim, talvez nenhum autor russo, e eu até arriscaria a dizer nenhum autor escritor, eu digo, né, do século XIX tenha descrito com tamanha profundidade civilizatória, filosófica e por que não teológica. Lembramos que o Dostoiévski é um cristão ortodoxo, né? Então, ele imprime na sua obra uma certa visão de mundo, né? E tem essa raiz, digamos, na igreja ortodoxa russa. Talvez nenhum autor do século XIX, nenhum escritor do século XIX, tem apresentado de modo tão característico e tão profundamente extraordinário as raízes do pensamento político revolucionário contemporâneo. Pode parecer estranho dizer isso, porque nós temos outros grandes autores, né? Mesmo na literatura russa, o Dostoi, por exemplo, é um grande escritor extraordinário, né? E mesmo na Europa continental e na Europa, no Reino Unido, você tem grandes escritores também, né? Que aqui, acolá, lidam com esse tema, mas nenhum autor foi tão feliz e tão profundo ao narrar as origens, por exemplo, da transformação social e da revolução humana, como o Dostoiévski fizeram. Você pega, por exemplo, uma obra como Os Demônios, né? E ali você tem, de fato, uma descrição analítica do que uma sociedade e um grupo social específico deve fazer para promover a revolução e a transformação social. Algo que, normalmente, no campo do direito político, o direito constitucional, a filosofia política e a economia política, normalmente analisam esse fenômeno do ponto de vista das teorias sociais, dos esquemas sociais explicativos, né? Por exemplo, você pega um autor como, sei lá, o Friedrich Hayek, por exemplo, né? Numa obra chamada The Constitution of Liberty, né? Foi traduzida para o português como Os Fundamentos da Liberdade. Uma tradução um pouco complicada, mas, enfim, foi a tradução que a UNB fez, né? Então, essa é uma obra que mostra uma teoria social e política e quais os princípios que constituem a ordem política, né? E a ordem social, tomando-se por base uma determinada visão de mundo. Veja que, se nós formos entrar na obra do Hayek, nós vamos ver o quê? Conceitos explicativos e esquemas teóricos abrangentes, que procuram explicar a sociedade do ponto de vista macro, do ponto de vista universal. Mas, se nós atentarmos para a realidade social do século XIX e do início do século XX, e da primeira metade do século XX, seguinte, quando nós tivemos diversas experiências revolucionárias no mundo, no ocidente e também no mundo, no mundo slavófilo, nós vamos perceber que a explicação acerca das origens e da realidade da revolução social requer explicações que não estejam apenas ancoradas em esquemas gerais, em teorias abrangentes ou teorias sociais ampliadas, como se uma teoria política específica pudesse explicar o todo. Mas, é necessário narrar a experiência revolucionária do ponto de vista concreto e do ponto de vista das ações humanas que são necessárias para levar adiante a uma revolução de fato, não uma revolução de direito, mas uma revolução no plano empírico social. O que só é possível por meio da literatura. porque é a literatura e não a teoria política, aquela área do saber que, ao modo narrativo, irá dispor as ações e os espectros intencionais das personagens, tendo em vista a realidade concreta e as exigências da realidade, que, no caso, é imaginada, mas faz menção à realidade concreta, exigências que são necessárias para a realização de uma revolução. De modo que, a literatura, mais do que a filosofia política, vai explicitar o modus operandi eficaz e concreto de uma revolução social. E, talvez, nenhuma obra literária tenha feito isso com tamanho grau de realismo, ainda que uma obra fictícia, porque a literatura sempre contém esse aspecto paradoxal, de expor a realidade mediante a imaginação, de expor a realidade por meio de representações imagéticas. Então, talvez nenhuma obra literária tenha feito isso de modo tão absolutamente eficaz e tão concreto como os demônios. Porque, nos demônios, o Dostoiévski tem uma teoria da Revolução Social. Só que ele não expõe essa teoria do ponto de vista teórico. Ele expõe essa teoria da Revolução do ponto de vista da narração concreta das personagens ali presentes. O Piotr, Stefanović, Vierkowenski, que é o personagem principal, e outros personagens que vão interagindo dentro dessa acepção. E o contraste que se estabelece entre Piotr, Vierkowenski, e o seu pai, Stefan Trofimovic, que é uma espécie de, digamos assim, a última geração dos herdeiros do modelo arcaico de sociedade patriarcal e feudal que era a sociedade russa até, digamos assim, os anos de 1850, 1860, até 1870, exagerando aqui, e como essa transformação começa no pensamento, porque você tem uma, digamos assim, uma nova elite mediada entre os 1860 até 1900, 1905, com a queda da dinastia imperante russa, então você tem o que ali? Ah, uma espécie de transformação paulatina no âmbito da cultura que se dá pela absorção do liberalismo europeu nessas classes. O que na obra Os Demônios é representativo do pai do personagem principal. Então ali já começa uma mudança de visão de mundo, que virá a seguir na figura de Pietro Stefanović, Vierkowenski, o filho, então, que já adota o pensamento revolucionário padrão, que é uma espécie de protótipo do que acontecerá, e veja como o Dostoyevsky é profético, porque ele morre em 881, mas ele está descrevendo as condições do que aconteceria na Revolução Russa décadas mais tarde, o que é muito curioso e muito interessante, a Revolução Russa de 1917, e o Dostoyevsky escreve isso décadas antes, num tom, eu diria assim, quase que profético, mostrando exatamente como aconteceria ali o processo revolucionário na prática, anos mais tarde. Claro, ele estava prevendo isso justamente olhando para os filhos e netos dessa sociedade patriarcal que estava em decadência, uma sociedade amplamente decadente nesse sentido. Então, como que nós vamos entender o Dostoyevsky nessa acepção? Nós vamos entender o Dostoyevsky como um autor, como todo gênio da literatura, como todo grande escritor, escritor de grande magnitude, que foi o Dostoyevsky como foram outros, ele tem essa capacidade de falar com a civilização inteira, analisando o seu âmbito contingente, o seu contexto social e histórico, mas ao analisar com profundidade o seu contexto social e histórico, ele está como que vendo as condições universais da civilização humana. coisa curiosa. E isso fizeram os grandes escritores. O Dostoyevsky fez isso, mas também o Cervantes fez isso, o Shakespeare fez isso, o Dante fez isso. Então, eu diria que, dentre outras coisas, no âmbito da economia política e da filosofia política e do pensamento, digamos assim, a filosofia prática, vamos chamar assim, porque aí a gente engloba a ética, a política, o direito e a economia. Filosofia prática. O Dostoyevsky foi quase que profético ao tratar daquilo que décadas mais tarde viria com a Revolução Russa, com toda a sucessão de acontecimentos que de 1905 até 1917 provocou uma alteração radical na estrutura social e política da Rússia, como civilização, como pátria. Claro que outros autores vieram na sequência. Lembremos, por exemplo, do grande autor de teatros, o Mayakovich, que foi um outro que já nos 1900, 1910 ali, nessa década, já nos teatros reproduzia essa visão revolucionária que acabaria desaguando justamente no Partido Bolchevique. Mas o Dostoyevsky foi um autor desse caráter, um autor gigante e tem muito a dizer, inclusive, sobre o nosso tempo, sobre os dilemas que o Estado moderno enfrenta com o seu crescimento vertiginoso e geométrico, como outros grandes filósofos políticos, como Bertanto Giovenelli, outros já ensinavam desde há muito. Bom, acho que é isso. Isso eu diria em princípio sobre a importância do Dostoyevsky para o pensamento prático. Que resposta. Adorei. Muito interessante isso de pensar, e eu que li muito mais Hayek do que literatura e outros autores do tipo, tipo, fecha muitas coisas que tu comentou, que um autor, esses economistas, enfim, que a gente está acostumado a discutir aqui no podcast, pessoalmente, eles estão descrevendo muitas vezes a realidade. Mas ao ler uma obra que nem essa, tu pega a perspectiva da cabeça de um revolucionário em um determinado livro, enfim, tem revolucionários, acho que tem quase todos os livros desde que eu vi, assim, eu não conheço muito, mas tipo, dos que eu vi, sempre tem alguém que é o revolucionário socialista, que é Botafogo no país e tal. E é muito interessante, porque tu pega a cabeça do cara, né, e ele interagindo com a realidade. E isso realmente traz, tipo, dá muito mais corpo para tu entender as motivações dos personagens, né? Está procurando novos ares? Está procurando trocar de país? Procure a nossa parceira, a Emigrarme. Emigrar.me É uma empresa especializada em ajudar aqueles que procuram mudar de país, especialmente com reconhecimento de nacionalidades europeias, principalmente a espanhola, italiana e portuguesa. Eles atuam também na aplicação de vistos, obtenção de documentos para residência do exterior, fornecendo um amplo suporte para imigrantes brasileiros situados na Europa. Para conhecer mais eles, é só entrar em contato pelo Instagram, é o arroba emigrar.me, com E de escola, né? Emigrarme. Ou no site do Tapa, lá no site do Tapa, atapa.br.br barra emigrarme. É só entrar em contato com eles, utilizando o código Tapa, ganha 10% de desconto no serviço da Emigrarme. Mas aí, pessoal, quem quer botar com os pés, é algo legítimo, não está mais aguentando o seu país, troca de país, né? Isso é legítimo, e a Emigrarme ajuda nesse processo. Por que a Rússia produziu tantos autores notórios, que nem o Dostoiévski? Ah, Paulo, olha, esse é um... Uma hora de podcast, né? Esse é um mistério, porque, de fato, é uma coisa extraordinária o que aconteceu ali. Aquele século XIX e, digamos assim, o início do século XX, é uma coisa realmente, assim, impressionante. É uma luz, né? Um clarão, digamos, às trevas, né? O que aconteceu ali. É uma coisa extraordinária. Porque você tem, digamos, uma sucessão de gigantes da literatura. Claro, o maior deles é o Dostoiévski, o Tolstoi também, são os dois maiores, né? Eu poderia... É claro, eu vou botar o Dostoiévski um pouquinho acima do Tolstoi por uma questão de preferência pessoal, talvez, não sei, mas me parece que o Dostoiévski é maior que o Tolstoi. Claro que dizer isso é sempre muito complicado, a gente tem que pisar em ovos, né? Porque falar de gigantes da literatura nem sempre é tão... Para anões como nós, é sempre uma coisa um tanto temerária. Eu me sinto aqui muito com uma responsabilidade imensa, né? Simplesmente pelo fato de julgar essas coisas. Tamanha é, digamos assim, o número de exigências que seriam necessárias para fazer um julgamento definitivo a esse respeito. Mas eu diria que a Rússia, ela teve algo que é uma experiência, eu diria assim, excepcionalíssima, sui generis, em comparação com a Europa continental ou ocidental. Que é o fato de que a Rússia não teve uma experiência que nós poderíamos chamar de modernidade social, econômica e política, ou pelo menos não uma modernidade social, econômica e política tão desenvolvida como tiveram os países da Europa ocidental, como França, Alemanha, Inglaterra, Itália e Espanha. O que tem de comum nos países da Europa continental? Botamos aí França, Alemanha, Brússia, no caso, Itália, os reinos itálicos, os principados, e os reinos de Espanha. O que esses países tiveram de experiência comum? Eles tiveram uma coisa chamada fundação do Estado moderna, dentre outras coisas. o amplo desenvolvimento da economia de mercado, séculos depois da fundação do Estado moderno. Então, esses países passaram por essas experiências. Quando nós, por exemplo, lemos aquele livro do Toqueville, o ancião regime, a revolução, o antigo regime, a revolução, a gente vê uma experiência social na França, na qual nós tivemos, assim, migrações para os grandes centros. O desenvolvimento de uma sociedade, digamos, capitalista, ou proto-capitalista, na qual a produção de riqueza foi também ganhando outros ares, outras fontes, outros modos e meios de produção diferentes daquela sociedade arcaica, feudal, ou medieval, ou renascentista, que tão importante fora nos séculos precedentes na Europa do Ocidente. A Rússia não teve essas experiências como tivera a Europa Ocidental. O que aconteceu na Rússia foi uma espécie de perpetuação do modelo social arcaico, um modelo feudal ao modo eurasiano, e esse modelo social provocou uma espécie de firmamento nos tipos e representações sociais. E, além disso, além dos dilemas econômicos, você tem uma espécie de força motriz do Império Russo e da Igreja Ortodoxa e da cultura russa, que é uma cultura sedimentada nessa visão escatológica. A ideia de que a Rússia vai salvar a civilização. O Dostoiévski, em várias passagens da sua obra, chama a Rússia de Mãe Rússia, ou a Santa Rússia. A ideia de que a Rússia será uma espécie de luz, Lumen Gentium, a luz dos povos. Então, o russo tem muito essa visão de que a Rússia é o centro do mundo, o centro do orbe civilizatório. A continuação da civilização humana passa pela Rússia. Essa ideia. E até uma ideia autocentrada de que a Rússia representa o espelho dos povos. Você vê muito esse caráter da Rússia. E na Igreja Ortodoxa, a mesma coisa. Uma igreja nacional. Isso diz muito. Talvez esse modelo estanque de séculos e de lideranças, os grandes imperadores, os patriarcas da Igreja Ortodoxa, etc., toda essa sucessão linear por séculos foi, de alguma forma, perpetuando esse modelo social e criando uma espécie de atmosfera cultural na qual os tipos de representações sociais, embora tenham interações e certos movimentos, eles não têm todavia uma transformação tão radical e contínua como ocorrera no lado ocidental do mapa da Europa. Você tem a Idade Média, você tem o Renascimento, depois você tem o Estado Moderno, no Estado Moderno você tem o desenvolvimento da sociedade industrial, da sociedade industrial você tem o Estado Social, do Estado Social você tem a era do pós-guerra, as duas grandes guerras do século XX, aí você tem a era das constituições, a Rússia teve um modelo até 1905, um processo de transformação acelerado na sociedade entre 1905 e 1917, a institucionalização de um regime, a institucionalização, portanto, de um regime que dura de 1917 aos anos 80 e dos anos 80 até hoje um novo modelo que tem feições do seu passado, mas que também tem feições muito próprias do caráter, desse caráter, digamos, da Santa Rússia, entre aspas, que é uma herança ortodoxa, em parte, em parte imperial. Então, esse modelo Stanck provoca o quê? Um certo firmamento na capacidade imaginativa dos grandes autores e esse firmamento provocou justamente um aprofundamento rico e complexo na estrutura psicológica das personalidades que, muito reais durante todo o século XIX, num século de profunda transformação, mas, ao mesmo tempo, de perpetuação de uma economia política arcaica, fez com que autores gigantes, grandes escritores, ao analisarem essa sociedade, pudessem penetrar os elementos psíquicos, cognitivos e os dilemas psicológicos que as pessoas de carne e osso viviam nesse tempo. E daí surgiram grandes escritores como Ivan Turgenev, como o próprio Dostoyevsky, como Golgol, como Pushkin, como Tolstói e como outros grandes escritores também desse período. Então, a Rússia, digamos assim, eu vou falar aqui em tom de brincadeira, apenas de maneira representativa, mas, miraculosamente, a Rússia teve, ali no século XIX, início do século XX, uma produção literária absolutamente extraordinária. Como poucas experiências literárias e culturais tiveram os povos da Europa, que tiveram gigantes, mas em espaços de séculos, muitas vezes, distantes. Muito legal. Estou falando, fiquei pensando, assim, do que eu já conheci do Dostoyevsky, é muito interessante, é muito bom, na verdade, para quem nunca leu literatura clássica, nada, até para situar um pouco sobre a transformação social que aconteceu na sociedade, no mundo, desde que esse livro, por exemplo, esses livros foram escritos, a situação descrita da pobreza na Rússia era abismal, era sofrimento interminável, e essa minha dúvida, até porque dá para entender um pouco do dia que vem a vontade revolucionária de muitos russos, porque o sistema visivelmente não está funcionando para a maioria deles, e a minha dúvida, tu acha que esse sofrimento russo, ele foi significativo não só para a revolução, mas também para esses autores poderem dissecar, tipo o próprio Dostoyevsky, dissecar o sofrimento como, o sofrimento humano de forma tão ampla, assim, tipo, ele tinha tanto material para trabalhar que ficava, não mais fácil, mas ele pôde se aprofundar mais? Eu não tenho a menor dúvida, a tua pergunta é espetacular, Paulo, porque é justamente isso, como seria possível que grandes escritores de uma sucessão quase assim, uma sucessão missioneira, vamos ter um castelhano, uma sucessão quase que missionária, todos eles tinham uma missão, então, você pega o Turgenev, por exemplo, em uma obra chamada Pais e Filhos, então, o Turgenev está descrevendo o quê? Ele está descrevendo os dilemas sociais, e as diferenças existentes entre um modelo antigo, que é um modelo patriarcal, tipicamente russo, e os dilemas psicológicos dessa sociedade, com uma representação de uma espécie de protótipo pré-revolucionário, que é um personagem chamado Batsarov, que é um naturalista, um biólogo naturalista, um estudante de biologia naturalista, que desafia todas as convicções que essa sociedade patriarcal tinha, tomando por base um postulado naturalista e até ceticista. Então, ali você já vê esse dilema. Exatamente, nilista. Então, você vê esse contraste absoluto entre visões rivais de um mundo, entre cosmovisões rivais. O mesmo você vai ver nos diálogos do Dostoyevsky ou do Tostoi, O que eu quero dizer com isso? Esses autores estudaram profundamente as diferenças e os dilemas sociais e psicológicos que pessoas reais de carne e osso viveram no seu tempo. Isso não há a menor dúvida. E a maneira mais profunda de se analisar os dilemas de um ser humano é mais claramente visível quando esse ser humano está em um estado de profundo sacrifício e sofrimento. Porque ali você vê os dilemas reais. Quais são as dores daquele ser humano? O Dostoyevsky, por exemplo, teve grandes decepções à vida. O Dostoyevsky foi preso na Sibéria, gente. Ele passou por uma prisão forçada. Ele foi condenado à morte e na hora no ato em que o sujeito ia matá-lo por um ato quase assim providencial foi dada uma ordem de suspender a execução. Então, uma coisa assim, realmente, a vida do Dostoyevsky ela é a manifestação do sofrimento. Você lê as cartas do Dostoyevsky, aliás, tem uma bela tradução que eu indico, eu não me lembro agora o nome da editora, mas depois eu posso passar. as cartas do Dostoyevsky, você lê aquilo ali é uma coisa realmente impressionante. Você fica uma semana só pensando, eu fiquei uma semana só pensando naquilo quando eu li. E nunca mais saiu da minha memória porque são experiências tão profundas de sofrimento inimaginável muitas vezes para nós, que de fato é uma coisa você se coloca nessa situação se diz realmente assim, foi uma experiência impressionante. Talvez eu não aguentasse instalar 30 graus negativos de temperatura um pé de sapato e o outro não. Tendo que trocar o pé de sapato a toda hora para não congelar o pé, o outro pé. Era nesse nível. Então assim, quanto mais próximo do sofrimento, mais próximo da dor, mais próximo da realidade, da condição humana. até onde nós podemos ir. Então, esses autores tiveram ciência profunda do sofrimento porque ou eles passaram pelo sofrimento ou eles viram o sofrimento nas suas frentes. Você pega o Tolstói, por exemplo, ele viu o que é o sofrimento porque ele não poderia dizer o que ele disse no Guerra e Paz, por exemplo, ou em outras obras dele, se ele não tivesse visto o sofrimento. O Dostoiévski foi capaz de dizer ainda mais profundamente o que é o sofrimento humano porque ele passou isso na pele. Então, você imagine-se numa situação como a desses autores. De fato, é uma coisa que, para nós, que vivemos aqui numa vida confortável, temos tudo e, de fato, não temos, muitas vezes, nem ideia do que é o sofrimento que esses escritores passaram. Talvez, por vezes, a gente não seja capaz de imaginar o nível de sofrimento que um Dostoiévski teve. Então, claro que essa experiência o levou a ver o ser humano de uma forma mais profunda e é o que ele reproduz nas suas obras. Uma das experiências de sofrimento mais usuais nesse tempo era a fome, né, gente? O sujeito não tinha um rublo, uma moeda de rublo para comprar, sei lá, uma fruta. E como é que ia sobreviver em três dias sem comer, sabe? Com um inverno de 20 graus negativos, Pittsburgh, a cidade do Dostoiévski, a cidade que aparece 99% da sua obra, Pittsburgh do inverno é uma coisa insuportável, então como é que uma pessoa que não tem mínima condição de resistência vai sobreviver em condições assim? Isso ele mostra em vários livros dele. Você pega no Idiota ou no Humilhados e Ofendidos, né? É uma obra onde você, ao ler aquilo, você sente a experiência da miséria, sabe? A experiência concreta da miséria, o que é a miséria, sabe? E a descrição que ele faz ali é uma coisa realmente impactante, eu fiquei assim, meses meditando naquilo, e até hoje eu volto na obra e medito mais e mais e mais e mais, é uma coisa tão profunda, tão complexa e ao mesmo tempo tão desafiadora para o homem contemporâneo, que eu diria assim, o Dostoyevsky é um oceano profundo e a parte externa da vida social das personagens é apenas assim, é apenas a ondinha ali, né? Que toca a areia, sendo que a parte interior das personagens é o oceano inteiro. Você pega os dilemas de um, sei lá, os dilemas de um Ivan nos irmãos Karamazov. O diálogo do Ivan com o Aliotia, o seu irmão, o Aliotia, um protótipo de um santo místico, o Ivan, o protótipo de um cético nilista, revolucionário, pré-revolucionário. Então, como é que essas coisas, como é que se estabelece o diálogo entre duas formas de vida e visões de um mundo tão adversas e o quanto há, o que há de comum entre essas visões tão complexas e tão diversas de existência? O que há de comum é justamente a condição humana, a experiência do sofrimento, porque é justamente a experiência do sofrimento que liberta. Há uma frase do Plauto, é um grande escritor da Antiguidade, que eu aprecio muito, e ele tem uma frase nas assínoras que eu gosto muito, normalmente eu uso essa frase quando eu falo sobre esse tema do sofrimento, assim, forte termalo um cuipá tetoríde nipso forcium bonum, ou seja, eu não poderei realizar os bens, eu não poderei atingir e conquistar um bem, uma vitória, sem um sacrifício, sem a experiência do sacrifício. Então, o sacrifício precede a vitória, precede a conquista do bem. é mais ou menos aquilo que a gente fala na linguagem coloquial, tudo que vem de graça já desconfia ali porque já desconfia ali porque tem problema. É que nem na economia, para ter um lucro você precisa fazer um investimento antes. Exatamente. Como é que você vai angariar riqueza, sei lá, no mercado de ações, por exemplo, você vai jogar lá no mercado de ações, investimento e tal, você precisa fazer um aporte para isso, senão não dá, como é que você vai botar um real ali e vai tirar dois reais, claro, estou brincando aqui. O Brasil não vai tirar dois, não. Mas é, se vou ganhar em três, vai tirar menos um. O que que sabe? ainda, né? O cara sai como eu, assim, com a goiaca vazia, né? O cara sai com pontos vazio. Então, é por aí, assim. O Dostoevsky tem essa outra grandeza, ele é capaz de explicitar o sofrimento humano como poucos escritores fizeram. Legal que, enquanto tu respondia o Paulo, assim, e citava alguns livros, foi me vindo memórias do sentimento, da experiência de ler os livros pela primeira vez, aquela coisa, assim, de ter o contato com os personagens, de entender aquelas relações, e aí tu citou um livro que eu nunca li, e eu, cara, eu quero ler esse livro, e que vontade de ler aquele outro, e aí eu lembrei, cara, eu não tenho tempo, que pena, tipo, como eu queria ler todos esses livros agora, nesse exato momento, enquanto tu fala tudo isso. mas a minha pergunta, a minha pergunta é mais ou menos assim, tu comentou sobre a questão da prisão, eu já tinha lido um pouco sobre esse fato, bastante triste mesmo, como tu comentou, e eu queria que tu comentasse para o pessoal, que eu acho interessante, o motivo dele ter sido preso, e como isso pode ter influenciado, não só nele como escritor, mas também se teve, no caso, influência, até na visão religiosa dele, se teve alguma influência nesse sentido? Perfeito. Bom, a Rússia passava por um processo muito difícil, um agigantamento da burocracia, e, digamos assim, dos estamentos diretamente dependentes do imperador, do império, e esse crescimento vertiginoso da burocracia foi diretamente proporcional ao nível de desconfiança e de percepção a todos os que possivelmente poderiam dizer coisas que poderiam ir de encontro àquela visão de mundo que era, digamos, a visão defendida e promovida pela dinastia dos Romanov. Então, o Dostoevsky foi, do meu ponto de vista, injustamente acusado de promover ideias estranhas, entre aspas, que poderiam causar um rebuliço social. E aí foi mandado para lá, e essa sua experiência na prisão foi decisiva para ele, de fato, alcançar um nível de consciência a respeito em si, a respeito do... e isso fica claríssimo em alguns livros, um nível de consciência muito mais profunda a respeito dos dilemas humanos. Quer dizer, é mais ou menos assim, não basta você passar pela experiência do sofrimento e não aprender nada com isso. Porque boa parte das pessoas passam por sofrimentos horríveis e muitas vezes não aprendem com os sofrimentos. Então, qual é a tendência? A tendência é a pessoa ter uma espécie de remorso e rancor e ressentimento em relação a isso. Quer dizer, quanto menor for o nível de aprendizado que você poderá ter com o sofrimento, maior será o nível de ressentimento que você terá a respeito dessa experiência pretérito. Ressentimento com as pessoas envolvidas e um rancor com as pessoas e com a situação que foi criada para que fosse oportunizado o sofrimento a ti. O Dostoyevsky é um autor que nos ensina a tirar do sofrimento o que ele tem de mais significativo. Porque quando nós passamos por um sofrimento que muitas vezes é inimaginável para muitos de nós, como por exemplo esse, de estar a 28 graus negativos ou a 30 graus negativos, que é mais ou menos o que faz na Sibéria, e você ter um único, uma unidade de um sapato, você não tem um par de sapatos, você tem um sapato que tende necessariamente a atender aos dois pés, então você tem que revezar ali, tá, mas o sapato se é do pé esquerdo, então para o pé direito vai ficar bem apertado, mas se você não colocar o teu pé vai congelar e você vai, não vai conseguir mais trabalhar. E na Sibéria, prisão forçada, se você não trabalha, você não é útil, se você não é útil, você é descartável, e se você é descartável, eles vão te matar. Esse era o destino de todos os presos ali naquele lugar, uma prisão, digamos assim, que tinha uma tonalidade política. Então, foi justamente o que o Dostoevsky fez, e ele mostra em muitas obras dele, justamente o que nós podemos extrair do sofrimento, tá, e as experiências de sofrimento são as mais diversas, sei lá, o filho que é abandonado pelo pai, tá, um amor não correspondido, tá, um amor que é patológico, um amor que é genuíno e autêntico, tá, você pega, por exemplo, o príncipe Mirkin, um idiota, né, e você pega a personagem, né, ele tinha duas mulheres, duas mulheres, assim, que ele amava, né, então, uma delas, que é a Anastasia, Anastasia Filipovna, né, a Natcha, era o ideal da beleza, né, na obra, isso na obra, e aí, o príncipe Mirkin é apaixonado pela Natcha, né, mas ele não se apaixonou pelo, digamos, pela feição estética dela, ele se apaixonou pela alma dela, então, ele queria casar com ela, não pelos seus aspectos estéticos, ele queria casar com ela para salvá-la dela mesma, essa é a ideia, mas como é que você vai narrar o sofrimento de alguém que tem essa perspectiva? Só um gigante da literatura é capaz de fazer isso, como é o Dostoiévski. Como é que ele faz isso? Porque na obra, isso eu acho que é a coisa mais interessante, ele entra, né, no cérebro do personagem e descreve pela perspectiva do cara os conflitos, o que ele está pensando, tipo, todas as contradições e a formação do pensamento. Tipo, existe alguma, existe uma denominação de como é que é esse tipo de descrição, desse tipo de obra, como é que foi ele que criou esse tipo de coisa? Normalmente é assim, tem um grande comentarista do Dostoiévski que eu aprecio muito, que é o Mikhail Bakhtin, e o Bakhtin diz uma coisa que é muito interessante, o Dostoiévski tem um método, é o que ele chama de polifonia, método polifônico, é mais ou menos assim, você tem uma espécie de voz, que é um pano de fundo, e como no teatro, você tem o coro, o coro aparece e sai, e a cena tem sequência. Na estrutura dialógica estabelecida pelo Dostoiévski, você tem como que uma voz oculta, uma voz que fica no pano de fundo da obra e é que aparece de muito sutil e discretamente, e essa voz vai como que direcionando a interação das personagens. E aquilo que esta voz quer falar, ela coloca na boca das personagens ou nos aspectos intencionais da personagem que são reveladas na narração. Então, por exemplo, vamos pegar assim, a relação de um personagem dos demônios, o Tchatov, que depois, a certa altura, se arrepende de participar da organização revolucionária e que tem toda uma discussão ali com o Berkovienzki. então, como é que ele vai expor esse sutil arrependimento que é transfigurado na forma de uma, do ponto de vista social, numa covardia, temor de continuar e, no ponto de vista interior, numa mudança na estrutura psíquica e na estrutura das convicções desse personagem chamado Tchatov. Como é que ele vai dizer isso? Ele vai ter que narrar de uma maneira paradoxal a interação social do Tchatov com outros personagens e, ao mesmo tempo, o que ele está pensando naquele momento e o que ele está projetando intencionalmente a respeito de si naquele momento. Então, é como se fosse assim, existem dois planos aqui. O plano, digamos, dessa voz que cala fundo e fica oculta na narração e a interação polifônica das personagens, onde várias vozes vão ganhando terreiro e espaço para expressar aquilo que está dentro ou expressar coisas adversas daquilo que está dentro, muitas vezes. Então, no Dostoyevsky você tem essa polifonia no primeiro andar e, no segundo andar, você tem a voz que cala fundo e vai aparecendo imprimindo, impingindo no coração, na mente e na alma das personagens aquilo que é o fundo intencional mesmo dessas mesmas personagens. Esse método polifônico vai aparecer em toda a obra do Dostoyevsky, com raras exceções, onde você tem uma narração em primeira pessoa. Isso acontece, por exemplo, nos sonhos de um homem ridículo e nas memórias do subsolo. Quando você tem uma narração em primeira pessoa, o personagem vai dialogando com ele mesmo, é como se a consciência dele e a voz dele fossem dialogando, um conflito interior entre o eu e o eu mesmo, de modo que eu vou interagindo comigo mesmo e vou lutando contra mim. pega lá o Memórias do Subsolo, por exemplo, eu sou desprezível, ele começa a se ofender, um rato, um camundongo tem mais dignidade do que eu. E ele vai descrevendo essa experiência do subsolo que no fundo é uma experiência do subsolo da alma, da psique humana. E essa descrição de si é contrastada justamente com a imagem social da personagem, do personagem que ali vê-se numa profusão de dilemas os mais adversos. Por exemplo, a relação dele com a Lisa, uma espécie de amor erótico, patológico, e ao mesmo tempo um amor filial que é mais profundo. Chega um momento que ele diz o seguinte, Lisa, eu quero que você fique comigo não para que nós possamos levar adiante aqui uma noite, uma experiência carnal, mas eu quero que você fique aqui comigo para que a gente continue conversando. É como se ele fosse revelando as suas carências afetivas, os seus dilemas psicológicos ali naquele momento. Então, veja, ele vai por todos os lugares, é como se ele pegasse os dilemas humanos os mais pulverizados na sociedade e selecionasse um lá e dizia agora eu vou explorar esse aqui. Vai lá e mostra uma acuidade semântica notável essa experiência humana universal. O que eu acho interessante desse livro, por exemplo, Memórias do Subsolo, é que ele pega esse personagem que a cada duas páginas muda completamente de ideia sobre tudo que estava pensando. Ele constrói um pensamento, uma lógica e ele vai, ele vai, ele começa a ter certeza absoluta daquilo que está pensando, daqui a pouco ele desiste tudo daquilo lá e já começa a pensar outra e troca para um outro lado completamente diferente e o livro todo é assim, eu acho genial. É um livro que eu precisei ler duas vezes para entender. Eu terminei a primeira vez e eu fiquei assim, tipo, cara, eu não sei exatamente sobre o que está falando esse livro. Aí eu fui para o YouTube, vi vídeo, um monte de coisa, e ele deu, olha só que interessante. Aí li de novo e eu, cara, que genial esse autor, esse Dr. Yavsing. É um livro pequenininho, é um livro comparado com o restante, né? Sim, é um livro curtinho, deve ter o quê? 80 páginas, depende da edição, né? Mas é de uma profundidade absolutamente extraordinária, né? Nesse livro ele faz uma crítica bem interessante sobre as pessoas que querem construir uma sociedade baseada simplesmente na racionalidade, né? na primeira parte do livro, né? E isso eu fico de indicação para a audiência, né? Que gosta desses temas, né? A primeira parte do livro é basicamente um diálogo dele consigo mesmo, e ele chega em determinada parte onde ele começa a construir um diálogo sobre a construção da sociedade a partir simplesmente de questões racionais. e, enfim, ele vai demonstrando que isso é impossível porque o ser humano é muito mais do que a racionalidade e que a gente tem outras coisas e o novo e a novidade é sempre algo que vai vir e a racionalidade nunca vai conseguir prever as coisas novas. Nossa, é muito interessante para quem curte esses assuntos, eu indico bastante para a audiência começar por esse livro. Estou de acordo contigo, quer dizer, é um, como a gente havia falado antes, quer dizer, o Dostoyevsky que é um autor oceânico, ele é um monstro, é um gigante, então ele entra em áreas assim as mais variadas e as mais diversas. Você pega um outro conto, esse é até menor que o Memórias do Subsolo, que é o sonho de um homem ridículo. Quer dizer, a experiência imaginativa, ilusória e, ao mesmo tempo, surrealista, vou falar aqui um pouquinho com o Salvador Dali, é quase assim um surrealismo ao modo imagético de alguém que vê-se no estado original, o estado de inocência, digamos assim, e que, ao mesmo tempo, faz uma mediação quase que apocalíptica para experienciar esse estado de inocência, a ausência de vícios, a ausência de maldade, vou chamar assim, a ausência de erro, e uma experiência absolutamente ilusória, evidentemente. Mas a questão toda aqui não é exatamente o significado concreto dessa experiência, senão o dilema psicológico envolvido com essa experiência imagética, esse é o ponto, e, portanto, uma experiência que mostra essa fuga da realidade, esse distanciamento entre o real e o ideal, e um distanciamento que contrasta justamente os modelos epistemológicos, a crença, o juízo de probabilidade, a fé, a razão, a razão especulativa, modelos epistemológicos que vão mostrando diferentes maneiras de contrastar o real com o ideal, a experiência com os princípios humanos, os valores fundamentais com a contingência dos atos humanos. Então, essa mediação entre o princípio e o termo das ações, entre os objetivos e a nossa base circunstancial, é algo que também aparece muito no Dostoyevsky. Mais um que eu quero ler. Deixa eu aproveitar o gancho, primeira pergunta de patrões, Marcos, a gente tem nossos patrões que dão, tem os apoiadores e tem os patrões que dão um pouco mais dinheiro por mesa que os apoiadores e tem direito de fazer perguntas para os nossos convidados. Então, para começar a primeira, a pergunta do Hermes Stanislaw, que ele comenta, eu nunca li Dostoyevsky, por qual obra é melhor começar? Tem como dar esse deredito? Dá uma lista, Ediba, lista de três, quatro, só, não todos. Pergunta difícil. Vamos pegar assim, eu indicaria começar pelo Crime e Castigo, não é a obra que eu mais aprecio do Dostoyevsky, mas certamente é a obra talvez a mais conhecida, talvez a mais fácil, não é a palavra, mas a mais acessível, e é aquela que toca um dilema especial que é próprio de todos nós, que é mais ou menos o seguinte, qual é o valor que a nossa consciência confere à vida humana, e como a consciência lida com a prática, sei lá, de um homicídio. Então, isso é uma coisa tão impactante e tão relevante para uma área significativa da vida humana, que é a dimensão da liberdade, e aquilo que toca, por exemplo, o direito penal, a ciência criminal como um todo e a política criminal também, que esse livro poderia ser visto como uma excelente porta de entrada na obra do Dostoyevsky. Há também outros contos, por exemplo, um conto que eu gosto, que eu acho que seria muito interessante, talvez começar, O Adolescente, seria um conto muito interessante, e, claro, uma obra também que poderia servir de início para o aprofundamento da obra do Dostoyevsky, que é o próprio Memórias do Subsolo. Poderia ser ali uma trajetória. Eu não ligaria, primeiro, Os Irmãos Karamazov, se você nunca leu o Dostoyevsky e nem tampouco o Idiota, porque são obras que vão exigir mais, uma intimidade maior com o autor. Você pode até ler, mas você talvez não aproveitasse tanto como se você, ao ler essas obras anteriores, e então fosse ler Os Irmãos Karamazov, você certamente neste caso aproveitaria muito mais. Então eu diria que essas obras que eu citei aqui são fundamentais. Então, Memórias do Subsolo, Humilhados e Ofendidos, Adolescente, Os Irmãos Karamazov, já foi, O Crime e Castigo, seria essa porta de entrada, Os Demônios, O Idiota, e seria muito interessante também a leitura das cartas, depois tem obras menores, contos menores, e contos sobre vários dilemas humanos. Por exemplo, tem um conto que é muito interessante, que é O Jogador. Esse é um conto muito interessante. Você vê ali o que é alguém que simplesmente não consegue parar de jogar. E esse é o próprio Dossuevsky. Exatamente. Esse é o próprio Dossuevsky. ele tinha esse vício do jogo, ele não conseguia parar de jogar. Então, assim, ele fala dele mesmo nas obras. Não quer dizer que em todas as obras ele esteja falando dele, não é isso. Mas que ele, ao longo das obras, fala de si, isso é indubitável. Indubitável. Então, um jogador é uma obra onde ele fala de si. uma outra obra que eu reputo gigantesca, que é O Duplo. O Duplo. Ou seja, o que é a experiência de alguém que tem uma patologia psicótica? Coloquialmente, a gente chama de dupla personalidade. O cara é um aqui e daqui a pouco ele é o outro. E essas duas personalidades são rivais, elas rivalizam entre si. E aí ele coloca uma situação na qual o senhor Goliadkin, que é um burocrata, passa a ter um rival na sua repartição pública, que é quem? É o senhor Goliadkin que é igual a ele. É como se você estivesse ali trabalhando um dia numa repartição pública e um dia você ia chegar para trabalhar de manhã e aparecesse um outro igual a você com o seu nome com tudo igualzinho e que quer ser melhor que você. E agora, como é que você vai fazer isso? E aí começa o dilema da obra, que no fundo é uma única pessoa. Já dei spoiler aqui, mas dane-se. Faz parte. Mas vale a pena ler a obra, é muito interessante. Cada obra que tu comenta alguma coisa, eu penso, que tema interessante, vontade de realmente quando o Tiago falou de fazer um sprint de Dostoiévski esse ano. Bom, a gente não vai poder entrevistar mais nenhuma outra pessoa sobre outros autores que eu vou querer fazer essa coisa para o outro. Outra pergunta de patrão aqui, Marcos. Pergunta do Gerson. Quando eu li Notas do Subsolo, identifiquei rapidamente características de um homem com a moral do escravo descrita por Nietzsche. Aquele ressentimento profundo e impotente que o protagonista, que não sabemos o nome, deixa brotar profundamente no seu discurso. Havia entre esses autores Nietzsche e Dostoiévski alguma influência mútua nas suas estruturas filosóficas? Alguma vez eles se comunicaram, trocaram correspondência ou debateram diretamente algum assunto? Não que eu saiba, mas que há uma interação filosófica e, por que não, psicológica entre ambos, isso é notável. você vê dilemas filosóficos profundos na obra do Nietzsche de algo analogicamente muito, mas muito cercano, muito próximo daquilo que você vê no Dostoiévski. Ou seja, muitas vezes você vê ali problemas da genealogia moral, que o Nietzsche coloca na genealogia da moral, você vê dilemas humanos profundos ali através de uma espécie de reconstrução ao modo naturalista, uma espécie de imagem digamos auto-beatificante da natureza, muito presente e uma visão profundamente ceticista em relação a todo o extra no Nietzsche e esse tipo de dilema que é plantado pelo ceticismo e pelo naturalismo está também muito presente em muitas personagens do Dostoiévski. O próprio Ivan nos Irmãos Karamazov. Você vê isso. você vê isso já no Stipan Trofinovich e nos Demônios. Você vê isso mesmo num autor como o Dmitri nos Irmãos Karamazov, que era lá um sanguíneo, um sujeito assim, sem limites, na ira, um irado. Mas você vê a sua visão de mundo uma visão de mundo muito dependente dessa visão naturalista, de uma visão muito convergente sob certo aspecto. É claro, porque dentro da filosofia você tem um mar de paradoxos, mas algo muito semelhante àquilo que se expõe ali na genealogia da moral e não assim falar os aratruzes. Então, com certeza, existem essas semelhanças. Se há uma correspondência mais profunda entre ambos os autores, eu não tenho a menor ideia. Vou ficar devendo por desconhecimento mesmo. Mas, Marcos, em uma das respostas que você deu, a gente falou lá no início sobre o sofrimento e tal, como o DOSOF que explica bem diferentes facetas do sofrimento. Como é que a pessoa, ao ler justamente, por exemplo, ler uma obra, enfim, qualquer uma dessas obras do DOSOF que trata tanto de sofrimento humano em níveis tão variados, como é que você não te torna um nilista ao pensar que esse mundo não tem salvação, porque é tanta gente que já percebeu o sofrimento e não consegue fazer nada a respeito no sentido macro. Você pode minimizar níveis individuais do sofrimento, mas não existe essa solução mágica onde você vai convencer o mundo inteiro da tua visão política que vai resolver tudo. Como é que você não te torna um nilista? E antes, o que é um nilista para quem não conhece, por favor? Muito bem. Bom, um nilista, nilismo, é uma visão na qual você não reconhece nenhuma teoria da verdade por definição. Existe, portanto, uma visão acerca daquilo que excede a mente e as operações intelectuais que não é passível de nenhuma representação teórica que possa admitir uma concepção objetiva acerca da verdade. Para um nilista, não há verdade nesse sentido. Nesse sentido filosófico, eu quero dizer. Claro que isso também será discutível no campo da filosofia moral, será discutível em outros campos, até mesmo na filosofia da estética, etc. Na política, coisa que o vale. Mas, em princípio, há uma visão filosófica do nilismo que nos leva a isso. Pois bem, você leu Dostoiévski e você, claro, você não tem um convite apenas para o nilismo, você tem um convite para uma, digamos assim, uma esperança e, portanto, uma visão que excede e transcende a própria condição existencial do ser humano. O que eu quero dizer com isso? Que existe uma espécie de paradoxo na obra do Dostoiévski que vai do nilismo e do ceticismo e do naturalismo, vamos colocar os três, assim, como três modelos standards de um lado e, de outro lado, uma teologia da história, uma visão, digamos, beatífica da natureza humana que, obviamente, depende de uma providência divina que governe a história segundo uma determinada razão de fim, uma determinada causa final, um determinado telos. A história tem uma determinada finalidade nesse sentido, né? E isso aparece na obra do Dostoiévski também em amplas partes, em muitos lugares. Quer dizer, você tem ali uma visão da Santa Rússia, que é uma visão própria da Igreja Ortodoxa Russa que via na Terceira Roma, a ideia da Terceira Roma, ou seja, um plano escatológico no qual a etapa definitiva da história terá o encontro da história com a metahistória através de um império que vai governar os povos ad eternum, né? O que os muitos teólogos ortodoxos chamam de a realeza imperante de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? E tem, inclusive, várias representações na arte sacra disso, na estética, na iconografia da Igreja Ortodoxa que trazem essas representações que, no fundo, não são representações propriamente falando, não são propriamente falando representações criadas dentro do contexto da Igreja Ortodoxa Russa, mas são heranças que vêm de lugares distintos, da Igreja Ortodoxa Grega e também da estética bizantina, que foi muito importante no Oriente e foi muito importante no Ocidente também. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que em Dostoyevsky você não tem um único convite ao lilismo, você tem uma profusão de convites e solicitudes, é uma coisa curiosa isso, porque do Dostoyevsky você pode se tornar um lilista completo e você pode se tornar um cristão. É uma coisa muito interessante. Você pode ter argumentos para os dois lados, a partir de uma leitura rigorosa do autor. Eu não sou um leitor rigoroso do Dostoyevsky, deixa eu deixar bem claro aqui, eu não sou um estudioso do Dostoyevsky, eu não estudo o Dostoyevsky academicamente, eu não sou um pesquisador do Dostoyevsky, eu sou simplesmente um leitor, apaixonado pelo autor. É isso. E eu digo a vocês, eu já colhi todo tipo de fruto aí. quer dizer, eu acho que todos nós temos um pouco isso, esse lado tensional dentro de nós, a gente fica entre o nilismo e a crença ou a fé, enfim, aquilo que excede o horizonte da razão propriamente dita, a razão apodíctica. Então nós ficamos ali entre um lado e o outro, muitas vezes. E um autor como o Dostoyevsky, ou ele pode nos ajudar a solver esses dilemas, ou ele pode oferecer ainda mais dilemas e mais paradoxos para dentro do que nós já temos. Ele, na minha vida, ele desempenhou essa segunda função, ele colocou mais adubo, mais problema. Vivia lá inculcado com certas coisas, aí eu estava passando lá os olhos no conto e aquilo me trazia mais uma pá de cal. Estava lá, estava tentando me reerguer e via uma pá de cal e me botava na lona de novo. Então, é um autor muito interessante. Ele realmente nos provoca de maneira muito especial. Então eu diria, não há um único convite ali. Há muitos convites. Eu procuro ler o Dostoyevsky nessa chave. Pergunta do Leonardo. Uma das melhores, se não a melhor obra escrita para o Dostoyevsky é sem dúvida O Idiota, cujo personagem principal, Príncipe Mishkin, uma pessoa humanista, bondosa e epiléptica, personagem idealizada pelo autor como sendo a figura de Jesus Cristo e Dom Quixote de Cervantes. De acordo com vários leitores, gostaria dos seus comentários, se pode ser entendido como sendo uma autobiografia do autor? Que pergunta fantástica. Olha aí, eu vou começar dizendo o seguinte, é a obra do Dostoyevsky que eu mais gosto, sem dúvida nenhuma. Para mim, é a minha obra predileta dele. Eu já li essa obra algumas vezes, não vou dizer muitas, mas algumas vezes, e sem dúvida nenhuma é a obra do Dostoyevsky que mais falou comigo sem prestar no jar, como se diz. O príncipe Michkin é a representação de muitas coisas, dentre as quais o ideal beatífico de um santo, o ideal do próprio Jesus Cristo e, ao mesmo tempo, o ideal de um cavaleiro, cavachero andante, virtuoso e hidalgo, que é capaz de dizer coisas ao modo de ação e penetrar também profundamente a estrutura humanitária do bem humano. Ou seja, a consciência, penetrar conscientemente esse ideal, esse protótipo de beatitude e santidade. E, por isso, a vida do príncipe Michkin é uma coisa extraordinária. E a maneira como ele se depara com os ideais de beleza, para mim, uma das grandes sacadas do idiota é demonstrar o contraste entre a beleza do mundo versus a beleza transcendental. Quer dizer, a beleza do mundo é a beleza fugaz. É aquela na qual não há esperança. E a beleza transcendental é aquela que se articula com a esperança. E aqui é tomada como uma virtude. Porque o que o príncipe Michkin vê? Ele vê, assim, a representação ideal da beleza. e vê a representação da beleza humana também e percebe o contraste entre os modelos de ação social que estão ancorados justamente nessa beleza intramundana e, para esse padrão de beleza, os raciocínios, as aspirações do príncipe, o modo de interação com os outros personagens, é sempre um modo de interação no qual o príncipe é visto como o trouxa, o idiota, o imbecil, o sujeito que é sempre enganado pelos outros, mas que, no contraste com a beleza transcendental mais profunda, o príncipe Michkin é, digamos assim, a representação, ele como tal, desponta como a representação da beatitude e, portanto, do ideal de pureza e, para os outros, é algo inatingível e que, quando os outros compreendem o lugar e a posição do príncipe Michkin, os outros começam a entender o seu modo habitual de ação. É mais ou menos assim, um personagem como a própria Nátia, Nátia Filipovna. Quer dizer, ela se encanta com o príncipe, mas é um encanto fugaz e depois se afasta do príncipe, mas ela nunca consegue se afastar inteiramente do príncipe, porque ela, de algum modo, algo dentro dela que fala mais alto do que a vida social dela e do que os raciocínios usuais ali na interação social, no falatório dentro do qual ela está presa, há algo mais profundamente interiorizado dentro dela que fala mais alto e isso sim a vincula ao príncipe. É um vínculo eterno. Então, o príncipe desponta como alguém cujo ideal de representação beatífica é, atrai os demais personagens. O príncipe é atrativo. Os outros que interagem com ele, os outros atores ali presentes, eles se incomodam muitas vezes com a presença do príncipe. Ou porque acham que o príncipe é esperto demais e vai querer tomar o dinheiro dele, ou porque o príncipe é trouxa demais e pode atrapalhar os negócios, ou porque o príncipe incomoda em razão do silêncio e do mistério que sempre está que sempre está presente na sua presença, ou porque ele tem um modo habitual de ação que é de todos os demais e de todas as reações que são esperadas de um ser humano entre aspas normal para aqueles padrões sociais, naquele momento ali especificamente falando, isso dentro do contexto descrito pelo Dostoiévski. Então, como ele se comporta de uma maneira inteiramente surpreendente, há uma boa dose de desconfiança nos outros que vai desaparecendo à medida em que o príncipe vai sendo como que, digamos, absorto nesse ambiente social. Então, essa descrição do contraste entre três modos de representação da beleza, a beleza transcendental, a beleza tomada nos atos contingentes e a beleza física, o contraste entre a beleza física, a beleza da ação e a beleza contemplativa, que é a beleza transcendental, que é manifesta nesse ideal de representação da beatitude do príncipe Miquin, essa tripartição digamos assim de três níveis de beleza, de pulcritude, de beleza. Isso é o que aparece na obra do idiota de maneira mais característica. Isso torna a obra tão apaixonante e tão, digamos assim, civilizatória. É uma obra civilizatória, o idiota. É o contraste entre o idiota, entre a sabedoria do mundo transcendental versus a sabedoria desse mundo. É esse contraste que aparece na obra. Tudo bem. Olha, que aula de Dostoiévski, pode não se considerar o maior especialista, mas com certeza essa quantidade. Só de saber todos esses nomes russos aí de cabeça, Marcos, merece um prêmio. Eu, enquanto fazia o podcast aqui, botava no Google ali personagens, está o livro, porque eu não consigo lembrar adiante nenhum. Mas, Marcos, eu adorei, enfim, uma aula de Dostoiévski, se for terminar o nosso, acho que vai terminar de gravar, eu vou lá voltar a minha leitura, se eu acelero como a dele e os outros. Então, só tenho que te agradecer, queria considerações finais. Bem, foi uma imensa alegria, uma honra estar aqui com você sempre. Tu sabes, Paulo, eu aprecio muito o trabalho de vocês, acompanho sempre como possível as entrevistas e novamente estar aqui é uma honra para mim, é uma alegria. Então, quero dizer que foi uma delícia essa noite. Foi uma delícia estar aqui com vocês, com certeza. Com certeza. Muito obrigado. Nós que agradecemos. até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado a ideias que não são ditas na mídia tradicional. O que que houve, Thiago? Ah. Acho que eu vou, não. Eu acho que sim, eu não lembro mais. que eu falei a frase. Só que eu dei essa frase uma vez. Isso vai para o final, hein? Eu que criei essa frase e eu não lembro dela. Eu só falei ela uma vez só. Cadê a frase? Eu não tenho anotado. Vai lá pesquisar, galera. Ah, eu achei a abertura. Eu achei ela. Não. Deixa eu só botar para cá para não ficar olhando para o lado. Eu adoro isso. Ah, estou cansado já. Que dia cansativo. Eu voltei a correr, meu. Boa. Necessário. Eu voltei a correr ontem. Estou acordado. Meu, eu estou começando a me tornar o pau do fuxo. Ah. Eu estou com o meu despertador que é assim, às sete horas fazer isso, às onze fazer isso, dez horas fazer isso. Apoio? Apoio. Adoro. É isso aí. Estou no começo da caminhada. Não, mas, cara, é isso, é um passo cada vez e, tipo, controlar os hábitos. Esse é o negócio. É. Exatamente. Agora, antes de começar a coisa, eu estava deitado no sofá, ali, assistindo uma série, esperando o tempo. Aí, devia dar uma vontade de comer doce. Eu fui ali comer as bolachas, depois fiquei culpado. É a consciência. É a consciência do Pastor Ebsk, ali, ó. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Olá. Pessoal, o mercado de investimentos em startups está crescendo muito no Brasil e ter uma assessoria jurídica durante o investimento é fundamental para garantir segurança na negociação e evitar dores de cabeça no futuro. O Cunha Mantovani Advogados é um escritório especializado em startups e venture capital. Eles são nossos parceiros aqui. Eu e o Júlio, a gente já consultou eles para justamente dúvidas de empresas que a gente queria abrir, ideias de negócio. E tu sabe como é que é. No Brasil, se tu não falar com um advogado, tu pode fazer um monte de coisa errada. E a gente tem a sorte de ter como patrocinadores um escritório que é especializado em ajudar justamente startups e venture capital. Então, para vocês conhecerem mais, procurem eles no cunha.mantovani no Instagram e saiba mais como é que eles podem te ajudar. Ou acesse o site do Tapa da Mãe Visível, tapadamãevisível.com.br barra CMA de Cunha Mantovani Advogados. Música